Vem aí, o apresentador que valoriza o forró, o brega, a música sertaneja, MPB e os ritmos da sua região. Ele, Roque Silva! Programa Brasil Popular! Rodrigo Rodrigues é o sucesso pra todo o Brasil! Programa Brasil Popular é só sucesso! Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para E falta pouco pro dia acabar Deixei recado, no WhatsApp eu confirmei Tá tudo pronto pra te encontrar A noite promete, não me impede pra parar Sem pressa, sem hora Um beijo, agora A noite tá fria E o quarto vazio No horizonte existe tanta verdade No nosso mundo outra realidade Vem comigo Vem que do meu lado não vai ter perigo Vem comigo Vem que do meu lado tudo é permitido Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Programa Brasil Popular é só sucesso E falta pouco pro dia acabar Deixei recado Deixei recado, no WhatsApp eu confirmei Tá tudo pronto pra te encontrar A noite promete A noite promete, não me impede pra parar Vem comigo Vem que do meu lado tudo é permitido Vem que do meu lado não vai ter perigo Não Vem comigo Vem que do meu lado tudo é permitido Para, para, para Para, para, para Para, para, para Ei, ei, ei Para, para, para Para, para, para Programa Brasil Popular é só sucesso Viajando pelo mundo Vou contando a minha história Nas malas vento é coisa pra contar Sem ter hora aonde chegar Tô na frente, vou correndo atrás Dos meus sonhos, não desisto mais Desenvolvendo a contramão Sem tirar os pés do chão Sem ter hora pra voltar Sem destino pra chegar Tô vivendo hoje Um dia de cada vez Com o pé na estrada Sem esperar nada Eu só quero e vou viver Um dia de cada vez Programa Brasil Popular é só sucesso Com o pé na estrada Viajando pelo mundo Vou contando a minha história Nas malas tanto a coisa pra contar Sem ter hora aonde chegar Tô na frente, vou correndo atrás Dos meus sonhos, não desisto mais No sonho vou contra a mão Sem tirar os pés do chão Sem ter hora pra voltar Sem destino pra chegar Sem destino pra chegar Tô vivendo hoje Um dia de cada vez 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 Programa Brasil Popular é só sucesso É o talento do meu amigo Rodrigo Rodrigues Que eu recebo com muito carinho Aqui no Brasil Popular Rapaz, que música gostosa Essa música é linda demais, né Rock? Que bom estar aqui de volta Que bom, estou muito feliz Fico muito feliz em recebendo Viu? Eu tenho um negócio comigo Vê, Rodrigo, eu gosto Quando vem artista talentoso Assim como você Viu? É bom demais É uma responsabilidade Com certeza Com certeza Com certeza Muito feliz em recebendo aqui Cantando maravilhosamente bem Viu? E isso é bom demais Obrigado Deixa o contato Como é que faz aí pra galera Acessar as redes sociais Quero agradecer A gente foi premiado agora Esse mês Recebi um prêmio de destaque 2020 Que beleza E é o primeiro programa Que a gente faz agora Já compõe um peso Mais uma responsabilidade Sinto muito feliz por isso Viu? É um prazer estar aqui Obrigado pela sua produção É... Contato 021 Quer dizer 21DD 98326 9998 98326 9998 E o nosso Instagram Arroba Rodrigo Rodrigues Ponto Oficial Rodrigo Rodrigues Ponto Oficial Um beijo para as minhas Rodrigues Para os meus patrocinadores Estamos juntos Obrigado por fazer nós Fico muito feliz em receber Meu amigo Rodrigo Rodrigues Mais uma vez aqui Obrigado Sucesso garoto Esse menino é um talento Rodrigo Rodrigues Um dos cantores mais queridos Desse Brasil Desse Brasil Desse Brasil